Música Estão abertas a partir desta sexta-feira as inscrições para o 32º ciclo de cursos à distância promovido pela Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Vão ser oferecidas 200 mil vagas em 71 disciplinas, como crimes ambientais, análise criminal, assistência e atendimento de mulheres vítimas de violência e idiomas, entre outros. Podem participar profissionais de segurança pública de todo o país, como policiais civis, militares, bombeiros militares, policiais federais, policiais rodoviários federais e do sistema prisional. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de setembro. Para mais informações sobre os 71 cursos, acesse a rede de ensino à distância do Ministério da Justiça. De Brasília, Daniela Almeida. Música